Quer uma receita muito fácil e deliciosa? Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer canudinhos de 4 queijos. E a combinação de sabores, hum, você precisa fazer. Ei, psiu, fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar todas as dicas e segredos dessa produção. E além disso, eu vou te ensinar dicas de embalagens do Faça e Venda. Vamos lá aprender? Sabe aquele tipo de salgado que te salva quando você está aí com muitas encomendas? Ou até mesmo para você que recebeu um convite para uma festa e você não sabe o que levar, você não teve tempo de fazer encomendas. Aí você passa no supermercado, compra uma bandeja desse salgado aqui, o famoso canudinho, faz o recheio aí de sua preferência. Um recheio fácil é esse daqui, o de queijo. Você também pode fazer o de queijo e presunto. E esse salgado, ele tem vários nomes. Gente do céu! Olha, canudinho, rabo de tatu, tatuzinho, cornoscópio, nariz entupido, cartucho. Vários nomes! Que tem horas que eu digo assim, gente do céu, será que tem mais nomes que eu não conheço? Fala aqui para mim nos comentários. E eu quero que você escreva aí algumas dicas. Por quanto tempo o canudinho fica crocante depois de recheado? O canudinho, ele de qualquer forma, ele vai ficar mole. Ele não fica crocante por muito tempo. Por conta ali de um recheio quente que você colocou, por um recheio que o caldo está escorrendo. Então, o certo é você rechear no momento que você for servir. Ou você faz o recheio e coloca na mesa para que a pessoa vá enchendo e se sirva. E para o recheio eu vou precisar de 200 gramas de queijo mussarela. E eu passei o queijo mussarela no lado mais grosso do ralador. Esse lado aqui, olha, do ralador. O lado mais grosso do ralador. Aí quando você for comprar o queijo, tenha preferência em comprar pedaços, porque aí dá para você passar aqui. Porque se você comprar o queijo mussarela em fatias, não fica legal você passar aqui não. 100 gramas de queijo parmesão, 50 gramas de queijo gorgonzola. Gente, esse queijo aqui, ele é um queijo que divide opiniões. Ou você ama ou você odeia. Porque ele tem um sabor forte e ele é muito concentrado. Ele tem um sabor maravilhoso. Eu amo o queijo gorgonzola. E você é da turma que ama ou odeia o queijo gorgonzola. E para dar cremosidade, eu vou usar 150 gramas de requeijão cremoso. Eu vou passar o queijo gorgonzola aqui. No lado mais grosso do ralador. Requeijão cremoso. Se você não quiser usar o queijo gorgonzola, você pode usar algum queijo com sabor mais forte. O queijo provolone. Ele também fica maravilhoso aqui nesse recheio. E o nosso recheio já está pronto. Rápido, né? Olha só. Você está cansado de trabalhar para os outros e sonha em ter seu próprio negócio lucrativo? Imagine transformar sua produção de salgados em um negócio de sucesso. Eu sou Edva, do Bistrô dos Salgados. Se você quer ter conhecimento de como fazer salgados para lanchonete em pouco tempo, este mini curso é para você. Ele é fácil e prático e com uma linguagem de fácil entendimento. Você aprenderá a preparar 10 receitas irresistíveis que fazem sucesso em qualquer ocasião. Além das receitas detalhadas, você terá acesso às dicas exclusivas sobre congelamento, fritura e armazenamento. Aprenda como atrair e fidelizar clientes e transforme sua cozinha em um negócio rentável. Eu vou te ensinar o passo a passo. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Clique no link ou no botão abaixo e garanta agora mesmo seu acesso ao mini curso de salgados para lanchonete. Quando você for rechear o canudinho, não faça isso. Olha. O recheio, ele vai ficar só até aqui. E quando o cliente morder, o restante aqui da massa está oco. Então, quando você for rechear, você tem que colocar até o final. Olha só. Coloquei uma colher e vou colocar mais. Porque o cliente, ele está pagando por um cento de canudinho recheado. Ele não está pagando por um canudinho oco, sabe? Com a própria colher aqui, você faz isso, olha. Que ele fica assim, parecendo um sorvete. Olha. Ele fica bonito. Está vendo? Aí, aqui, ele está recheado até o final. Essa é a forma correta para você rechear o canudinho. Agora, para adiantar a sua produção, é bom que você coloque todo o recheio em um saco para confeitar. Aqui, eu tenho um saco para confeitar. O tamanho dele é o tamanho N. Ele é descartável. Eu já usei ele. E a qualidade do saco aqui é tão boa que eu lavei e vou usar novamente. E falou em economia e chama que eu vou. Não é não, gente? Olha só. Abra o saco como se você fosse calçar uma meia, sabe? Assim, olha só. Olha só. E aí, eu vou colocar um saco aqui. E olha só como ele fica lindo. Perfeito, né? E para finalizar, eu passo o queijo parmesão. Você pode finalizar com o queijo parmesão, com a batata palha extra fina, você escolhe. Mas como esse canudinho aqui, ele é de quatro queijos, aí já temos três queijos aqui, que é o mussarela, o gorgonzola e o requeijão cremoso. E para finalizar, eu faço isso, olha. Bonito, né? Olha só. Fácil e prático. E sobre as embalagens, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Pratinhos de isopor, tamanho B1, B2 e B3, vocês compram em casas de embalagens. Ou pratos de papelão, esse daqui é o número dois. E com a quantidade de recheio que eu passei para você, você consegue rechear 22 unidades. Se você quiser rechear mais, você pode dobrar a receita tranquilamente. E assim, o preço de vendas, isso depende do valor dos ingredientes, de região para região. Aí você pode estar aí, mas Edva, então como é que eu vou precificar os meus salgados? Eu tenho um ebook de precificação, onde eu mostro todas as dicas para você precificar aí as suas receitas. E o melhor de tudo, não serve apenas para salgados. E você pode vender porções pequenas assim, desse jeito aqui. Eu estou lhe ensinando. Doze unidades, desse jeito aqui. Aí você pode passar o plástico filme. Não passe várias voltas. Olha. Você coloca a sua etiqueta e entrega ao seu cliente. E agora vamos experimentar. Olha só. Delícia. Esse está recheado até embaixo, né? Olha. Olha. Recheado até o final. De verdade. Gente do céu. Impossível comer apenas um. É verdade. Produção. Reprodução.